Acabei de sair do trabalho E esse é um dos motivos que eu tenho postado pouco vlog Esse é um dos maiores motivos Porque eu acabei de sair do trabalho Ultimamente a minha vida tá uma correria Por conta de vlog, instagram, rede social Todas as plataformas, trabalho, empresa Muita coisa, muita coisa E aí minha cabeça tá começando a explodir De tanta coisa que eu tenho pra fazer E é por esse motivo que os vlogs diminuíram um pouco Por isso que eu fiquei um mês sem postar vlog Porque eu tava organizando outras coisas Tava focando em outros projetos Mas cara, se eu fico sem vlog Parece que não sou eu Eu preciso gravar vlog Cheguei em casa aqui agora Meu pai tá ali fora com o cachorro Vamos botar o Tesla pra carregar Vocês sempre ficam muito curiosos como que funciona Deixa eu mostrar pra vocês Eu conecto isso aqui na tomada É o receptor aqui, ó, principal Tem como eu colocar tomadas mais rápidas Essa aqui é de 110 volts Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor como funciona isso Mas se eu quiser eu posso colocar uma tomada de 220 volts Trocar, né? Tipo, comprar isso daqui Esse cabo aqui E trocar, ó Tá vendo que aqui consegue sair? Dá pra tirar, dá pra colocar Então eu chego em casa Coloco na tomada Pego o cabo Aperto o botão Tem um botãozinho aqui, ó Dou dois tapas E coloco pra carregar Esse é basicamente o meu processo diário Pra colocar o meu carro pra carregar Toda vez que eu chego em casa Eu ponho ele aqui na garagem Põe pra carregar E agora vamos lá pra dentro Eu quero fazer um pão de queijo pra comer E agora vamos lá Enquanto o pão de queijo ainda tá lá dentro Fazendo, vai demorar um pouquinho Meu pai ele tá vendo série ali na sala Então não tem como eu falar lá dentro Eu só queria explicar pra vocês uma coisa Muita gente me pergunta Lorenzo, qual que é a sua no YouTube? Tipo, como que você começou no YouTube? O que que te fez começar? Por que que você grava vídeo? Qual o sentido de tudo isso? Eu só queria começar falando uma coisa Quando eu fiz os meus primeiros vídeos A intenção era mostrar pras pessoas Que moram no Brasil Como é a vida aqui nos Estados Unidos Eu lembro que a minha melhor amiga Ela virou e falou Lorenzo, por que que você não grava a sua escola Fazendo matrícula Fazendo as suas coisas diárias E eu falei Caraca, que ideia genial Vou fazer isso Mas ao longo do tempo Eu fui percebendo uma coisa Os meus vídeos Eles não só mostravam a minha vida aqui nos Estados Unidos Mas através dos meus vídeos Eu podia levar propósito pras pessoas Então eu acabei ganhando uma voz Uma influência Eu posso agora influenciar outras pessoas E isso é muito poderoso E ao longo do tempo Eu fui percebendo que Com essa voz Com essa influência que foi crescendo O meu real intuito Era liberar princípios Pras pessoas que estavam assistindo As vezes você não percebeu As vezes você não pegou o princípio Mas ele estava ali no seu subconsciente Até que ficou bom O tamanhozão do pão de queijo Tá maluco Na verdade eu não sei se ficou bom Mas olhando parece que tá bom Nossa, tá quente Hum, ó Sou muito cozinheiro Tá maluco Ficou muito gostoso Essa daqui é basicamente A minha história Esse daqui sou eu Há quase 5 anos atrás Saindo do Brasil E indo para os Estados Unidos Fazendo a maior viagem da minha vida Então O Lorenzo Ele pega uma câmera Que é igual essa aqui Que você tá vendo Opa Eu acho que meu dedo tá sujo E ele começa a gravar vídeo Para o YouTube Então Ele começa a ganhar seguidores Isso aqui são Likes do Instagram E esse aqui são likes do YouTube E ele começa a ganhar likes Ele começa a ganhar 100 seguidores Mil seguidores E ele vai ganhando mais e mais seguidores Nas redes sociais Então O Lorenzo Ele começa agora A alcançar muitas pessoas E isso aqui é um alto-falante Ou seja Ele começa a multiplicar As pessoas que estão assistindo E ele começa a se tornar uma voz Para essas pessoas Então o Lorenzo Ele começa a ir para outras redes sociais Ele vai para o TikTok Ele vai para o YouTube Ele vai para o Instagram E agora ele é uma voz Em todas essas redes sociais Agora ele tem seguidores Multiplicando Em todas as redes sociais E ele tá crescendo Até que então Ele chega aqui O Lorenzo Alcança mais de 50 milhões De visualizações Em todas as redes sociais juntas Muito mais que 50 milhões E mais que 1 milhão de seguidores Em todas as redes sociais juntas Opa Calma aí Eu acho que tá faltando um Um Lzinho E eu tenho uma pergunta Uma pergunta pra você Depois de toda essa história O que que é Que você faria Se tivesse Essa influência Escreva nos comentários E eu amo gravar vídeo Eu amo gravar vlog Eu amo gravar minha vida Passar pra vocês E vocês poderem viver Junto comigo isso Que eu tô vivendo Eu lembro Eu quero contar uma coisa pra vocês Eu lembro Um dia que assistiram Uma pessoa assistiu o meu vlog E ela falou Lorenzo Eu tinha muito medo De fazer intercâmbio Eu tinha muito medo De deixar minha família E agora eu tô me sentindo Motivada A seguir o que eu sonho Nesse dia Eu percebi Que o medo Tinha medo de mim Eu consegui tirar o medo De uma pessoa E teve uma outra vez Que eu tava junto Com os meus amigos A gente tava gravando um vlog E aí eu recebi Uma mensagem Depois de uma pessoa E ela falou Lorenzo Eu tava muito triste Mas na hora que eu assisti O seu vlog Um sorriso Veio do rosto E eu passei A ficar feliz E nesse dia eu percebi Que eu consegui Amedrontar a tristeza Mas teve um dia Em específico Que foi surreal Pra mim Eu gravei um vídeo Falando justamente Sobre esperança Sobre princípios do reino E uma pessoa Ela deixou De morrer Ela deixou De se suicidar Por causa Daquele vídeo Ela tinha todos Os medicamentos Prontos Ela tava prontinha Pra cometer suicídio E por causa De um vídeo Sobre esperança Ela deixou De se suicidar E nesse dia Eu percebi Que a morte Tinha medo de mim Eu consegui Colocar medo Na morte Pra ela Não amedrontar As pessoas Que assistiam Os meus vídeos E depois De tirar o medo De tirar a tristeza E entender Tudo isso Uma coisa Veio na minha cabeça E uma coisa Tomou conta Do meu coração Lorenzo Você não pode Mais viver Por aplausos Você precisa agora Viver por propósito Tchau 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 Tchau